Eu sempre digo aqui no canal que pra uma luta sair do papel no UFC, três partes precisam estar alinhadas. Os dois lutadores e o interesse da empresa. Sei que o público brasileiro tá triste, cabisbaixo e efervescente no momento, demandando a revanche imediata Alex Poitain, que foi nocauteado por Israel Adesanya no UFC 287. Afinal, faz todo sentido. Apesar do brasileiro não ter sido um campeão dominante, ter caído na primeira defesa, o placar da rivalidade ainda tá 3x1 Poitain. Sem contar que o evento de sábado vendeu bem e a rivalidade tem bastante química. Mais química do que alguns outros adversários do peso médio. Tem outro motivo também. Eles lutaram por apenas nove minutos e o nigeriano deixou a arena mancando e com a perna esquerda enfaixada. Isso significa que a sua movimentação já estava comprometida no segundo round. E se o Poitain não tivesse ido com tanta sede ao pote, não tivesse caído na armadilha do cruzado de direita, o Adesanya certamente passaria maus bocados a partir dali. Só que por que eu tô cravando aqui que não haverá revanche imediata? Porque eu analisei com calma o que disseram os três interessados pós-luta. Ou o que não disseram. Poitain, por exemplo, foi brutalmente nocauteado, então não falou no microfone do Joe Rogan e nem participou da coletiva de imprensa pós-luta. Claro, nessa situação fica difícil fazer qualquer tipo de promoção. É claro que ele gostaria de ter mais uma chance, mas o grande público não o viu demandando isso. O que a gente pôde ver foi aquela bela conversa amistosa, tranquila, com o Adesanya nos bastidores. E depois uma mensagem no Instagram dizendo pros seus fãs que tava tudo bem. De novo, normal, não havia muito a ser feito. Aí entra a parte do Dana White, da empresa. Duas pessoas diferentes perguntaram sobre a revanche imediata pós-luta e nas duas respostas ele saiu pela tangente. Disse, por exemplo, que aposta tudo o que tem numa mudança de categoria do Poitain na sequência. Até expandiu sobre o assunto falando como é complicado esse corte de peso dele. E a gente já conhece o Dana White há tempo suficiente pra saber quando ele claramente não quer se comprometer com algo. A minha leitura do que o presidente disse foi Pessoal, vida que segue. O desfecho foi conclusivo e a gente vai pro próximo da fila pra categoria andar. Nesse caso, como eu disse na resenha pós-luta, vale notar que a estrela global, o terceiro maior salário do MMA, atrás de Conor McGregor e John Jones, é o Israel Adesanya, não o Poitain. E aí a gente entra na parte do atual campeão, que voltará a ser top 3, top 2, peso por peso na atualização do ranking nessa terça-feira. E já chegou num patamar de ter a sua voz ouvida pela empresa. Abre aspas. Bom, se o Dana White e o Adesanya querem seguir em frente, e o elo mais fraco dessa corrente comercialmente falando é o Poitain, não tem muito o que fazer, por mais que isso soe injusto pra nós, o público brasileiro. A grande dúvida é, Poitain vai insistir nos 84 quilos e nesse corte de peso brutal que, repito, pode ter contribuído pro nocaute só pra caçar o Adesanya novamente? Porque com duas ou até uma boa vitória, uma vitória-chave, ele consegue a revanche novamente. Mas aí o cara não estará escutando o seu próprio corpo. Pessoal, o fato dele conseguir bater o peso tá longe de querer dizer que essa é a melhor opção do ponto de vista fisiológico. Pra ficar claro, tecnicamente falando, acho o Jared Kanoni, por exemplo, um ótimo casamento pra ele. O problema mesmo é o corte de peso. Agora, se abraçar a sugestão do patrão, a carreira, um, ganha mais longevidade, e dois, nada impede que a rivalidade com o Adesanya tenha novos capítulos. O que tô querendo dizer é, se o Poitain é competitivo do jeito que é, quiser caçar o Adesanya, de repente, a melhor opção pra ele é migrar pros 93 quilos. Porque pelo nome que tem, o hype, e por ter sido o ex-campeão do mundo, o brasileiro facilmente já estrearia com um top 5. E esses são Anthony Smith, Yuri Prohaska, Alexander Rakic, Makomedian Kalaev e Yamblarovic. Número 1. Poitain é mais popular que todos eles, e isso já facilita bastante as coisas. Número 2. Desses 6, e aí já tô incluindo o campeão Jamal Hill, 5 são strikers. E uma vez em pé, Poitain, aí com o cérebro menos desidratado, será favorito contra todos eles. Ou seja, se der pra evitar o Ankalaev, o wrestler do Daguestão, nesse primeiro momento, as chances dele lá em cima são ótimas. Número 3. Se o Jamal Hill se mantiver como campeão, vencer o Yuri Prohaska, melhor ainda. Porque aí tem toda a narrativa de vingança do Glover Teixeira. O que tô querendo dizer aqui é que Poitain também estaria a uma ou duas vitórias na divisão de cima do cinturão. E aí, muito mais saudável, ele poderia virar um dos raríssimos duplos campeões da história do UFC. Fazer tudo isso com apenas 7, 8 lutas dentro da empresa ainda seria um feito absolutamente inédito. E se isso acontecer de um lado e o Adesanya mantiver o cinturão dos médios no outro, e ele será favoritíssimo a isso, porque já eliminou basicamente toda a categoria, as estrelas se alinham de novo. Olha só, a trilogia no MMA, a quinta luta entre eles, seria na divisão até 93 quilos e valeria o duplo campeonato simultâneo pro Adesanya, feito mais raro ainda. A situação inverte, seria o Adesanya indo até o Poitain, na posição de desafiante. Ou seja, teria total interesse. E se você perguntar pro cara, ele acha que o rival vai muito bem obrigado na divisão de cima, abre aspas. Ele vai causar problemas com 93 quilos. Caralho, boa sorte pra todo mundo por lá, porque ele é um filho da p*** duro pra se lidar. Posso dizer isso a vocês. Vejam bem a história do Daniel Cormier, que tava em baixa depois das duas derrotas pro John Jones com 93 quilos, subiu pro peso pesado, venceu o cinturão e mudou completamente de status. O próprio John Jones só não foi atrás pra roubar o brilho do rival, porque tava cumprindo suspensão por doping. Então não, não acho que a rivalidade entre Poitain e Adesanya acabou. Acabou no curto prazo, mas no longo prazo, acho que pode ficar muito mais interessante do que já é. Porque esses dois são bons demais, e acho que vão continuar vencendo paralelamente até um novo encontro. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Concordam comigo que é melhor agora pro Poitain fazer o que o corpo dele tá pedindo, lutar com 93 quilos, que são 9 quilos a mais do que ele tá batendo hoje, ficar mais resistente, de repente com mais pegada ainda, e tentar limpar a divisão de cima pra reencontrar o Adesanya no futuro? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, clica na mãozinha positiva, clica no like, deixa o seu like, que ajuda bastante a gente a seguir engajando aqui no YouTube. E claro, não percam o podcast dessa semana. Eu e Lucas Carrano destrinchamos o UFC 287, analisamos as lutas principais e vários detalhes que tinham passado batido. Você clica no link aqui de cima pra conferir, ou nas plataformas de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.